Música Bom dia a todos, a gente está aqui na UniaBel, dando início a um evento, um seminário sobre doenças de pompe ou subdiagnosticada. É um evento onde tem o objetivo de informar os profissionais da área de saúde, conhecerem a doença, conhecerem como diagnosticar a doença, qual são os tratamentos. Aqui a gente tem hoje o Dr. João Gabriel, que é o responsável pelo nosso centro de doenças raras. E o mais importante é que as pessoas conheçam, saibam que Belfort Rocha tem tratamento para doenças raras, que a gente pode ajudar as pessoas que estão realmente necessitando de atendimento. Aqui em Belfort Rocha nós temos como ajudar essas pessoas. Ok? Obrigado. A doença de pompe é uma doença rara, com uma incidência de 1 a 40 mil, de um modo geral, e ela afeta tanto crianças quanto adultos. Uma característica marcante dessa doença é a cardiopatia hipertrófica, com uma fraqueza muscular proximal, principalmente de cinturas e coxas. Música Meu nome é Mari Lúcia, sou nutricionista e vem falar da importância da nutrição dentro das nutrições. Doenças raras, como todos sabem, é um assunto que não é muito divulgado e a partir de hoje nós estamos aqui para tentar mostrar que dentro de uma equipe multidisciplinar, o nutricionista é um nutricionista está inserido com as doenças raras. Música O que a gente está trazendo para vocês aqui é a questão do conhecimento sobre a questão... Das doenças raras, das doenças raras, hoje eu faço parte do grupo de trabalho, membro executivo do Ministério da Saúde, onde criou a portaria 199, onde vai ser discutido nos estados e municípios sobre a questão dos centros de referência e os serviços de referência de doenças raras. Então, eu vou trazer para vocês aqui esse conhecimento, uma doença que é 1 para 40 mil nascimento, que nasce com doença de PAMP, então eu vou trazer para vocês, não vou alongar, só agradecer a presença de vocês aqui, é muito importante para nós, para que trazemos esse conhecimento para vocês. Muito obrigado pela presença e um bom seminário. Obrigado. Agradecer ao Dr. João, agradecer ao Sidney, e agradecer à minha equipe, porque eu não faço nada sozinho na vigilância. Se as coisas acontecem lá é porque eu tenho uma equipe de qualidade que faz acontecer. Eu falo para eles que eu sou apenas aquele que dá a ferramenta, porque os grandes profissionais são eles. Então, se isso está acontecendo aqui, é porque eles estão desde cedo junto comigo, trabalhando, batalhando, para não só isso, para outras coisas acontecerem. E o Dr. João aí, já me disse que quer trazer outros eventos e mais eventos. Então, assim, a ideia é que a gente traga o conhecimento para essa cidade, que a gente traga a oportunidade das pessoas, principalmente da área de saúde, darem uma condição de vida melhor para essas pessoas. Vocês, profissionais de saúde, entendam o seguinte, eu falo sempre assim, principalmente quem trabalha em hospital público. Ah, mas o fulano não vai porque tem plano de saúde, o ciclano não vai porque tem plano de saúde. Não importa se você tem o barra-dó, o copa-dó, quando você sofrer um acidente no meio da rua, é para um hospital público que você vai. Se o seu filho sofrer um acidente no meio da rua, é para um hospital público que ele vai. Então, se lá não tiverem profissionais qualificados, você pode ter o barra-dó, copa-dó, qualquer dó que seja, porque depois que morrer, não vai fazer diferença o plano que você tenha. Então, atendimento de qualidade tem que ser na rede pública, para que você tenha, pelo menos, estabilizar o paciente, aí sim. Que ele possa ser transferido para o barra-dó, se ele tiver direito, que aí sim, o plano de saúde dele faça a diferença. Mas o primeiro atendimento é na área pública. Então, sejam profissionais de excelência na área pública. Porque as pessoas que estão indo lá hoje, talvez possam ser meu filho, filho de alguém, mas talvez um paciente, um parente de vocês, vão num outro hospital também, ser atendido por uma outra pessoa. E eu tenho certeza que eles gostariam, né, que tivessem o mesmo atendimento que vocês dão aonde vocês trabalham. Então, sejam os melhores. Porque eu digo sempre o seguinte, para os melhores, nunca falta emprego. Para quem é igual, pode até faltar, mas se você faz o diferencial, tenha certeza, vai ter gente querendo você lá. Tá ok? Muito obrigado aí.